Sem mais demora, eu só fazer, seria talvez, até por tradição, começamos como um membro, um ansiado da TI, da Marisa Tereza Olão, se me permite, dar nota, passava a palavra da Marisa Tereza Olão, só que me questiona a apresentação rápida, dar nota que, como disse, é um membro fundador da TI, especialista em sustentabilidade, que presta serviço de consultoria e a entidades públicas e privadas em matérias de ambiente. Tem tido uma intervenção muito forte nos temas relacionados com a regulamentação dos serviços de água, resíduos, contaminação da poluição dos solos, economia circular, eco-inovação, inovação em verde, e é licenciada em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Maria Tereza Olão, se estás-me a ouvir. Muito obrigada, Jorge, muito obrigada. Eu gostaria que te pudesses, de forma aberta, dizer-te vai na alma sobre o funcionamento do fundamental, isso tem recomendações e preocupações sobre o funcionamento do fundo e, eventualmente, algumas notas importantes que queiras dizer como conhecedora do tema. Se me permites. Muito obrigada. Muito obrigada à Transparência Internacional por este convite, principalmente pela oportunidade de discussão do tema do fundamental. O fundamental é um fundo que atravessa as políticas do governo e a percepção que às vezes se toma do fundamental é que ele poderia ser um fundo de políticas públicas e não só um fundo de instrumento político. Fazendo aqui um histórico do que foi o fundo ambiental, houve uma trajetória de agregação dos fundos existentes de forma difusa que haveria no Ministério do Ambiente, a agregação do fundo de proteção de carbono, do fundo de intervenção ambiental e do fundo de proteção de recursos físicos e do fundo de proteção de natureza. Em 2021 foram novamente agregados ao fundo ambiental o fundo de vegetal permanente, o fundo de apoio à inovação e o fundo de eficiência energética. E o fundo ambiental passou, de uma forma muito relevante, desta nossa discussão, a poder receber, a partir de 2021, como fundos europeus, funcionando como beneficiário intermediário do PRR. Como o Jorge já disse, a receita anual do fundo ambiental tem sido imparável, estamos nos 1.500 milhões de euros. E eu gostaria só de colocar aqui a nossa discussão em torno de dois pontos que me parecem importantes. O primeiro tem a ver com as recomendações que o Tribunal de Contas fez em 2015 e 2018 em torno do fundo de vegetal permanente, do fundo para a conservação de natureza e depois para o fundo de sabor e depois, em 2018, para o fundo português de carbono, para o fundo de recursos físicos e para o fundo de intervenção ambiental. Estas conclusões e estas recomendações do fundo do Tribunal de Contas parece-me que deveriam ser revisitadas para percebermos até que ponto é que estas recomendações se podem colocar, quase plasmar, diria, ao funcionamento do fundo ambiental. Uma conclusão principal é que parte dos fundos usados destinam financiar compromissos de orçamento normal da APA. Esta é uma grande conclusão que o Tribunal de Contas coloca e nós podemos dizer que exatamente quando é anunciado que o fundo ambiental irá financiar parte do fardamento do ICNF, podemos dizer que se trata exatamente de um destino e um uso de financiamento, poderíamos dizer que era um financiamento que iria ser alocado ao orçamento do ICNF. Mas temos outras situações e iremos falar delas nestas duas horas, mas custa-me ver, e eu procurei com alguma relevância, que o fundamental com este montante de verbas já tão expressivo, não tenha um plano de prevenção de risco de corrupção, nem um plano de ética. Esta necessidade parece-me que será permanente, mesmo que a sua existência não seja obrigatória, aliás também me parece que é, mas o Sr. Secretário-Geral da Ministéria do Ambiente nos poderá dizer melhor que eu nesta conclusão. Eu diria que numa primeira abordagem à tua pergunta, eu diria que o modelo de governação do fundo ambiental necessita de ser revisitado, quer em ordem às recomendações que nós já conhecemos, quer em ordem ao modelo de governação menos opaco, mais participado, e talvez com mentes críticas dos agentes do setor do ambiente. Vemos que na última revista Águas e Ambiente, há quatro páginas em torno das aplicações de verbas do fundamental da água, onde diz que só 2,6% das verbas do fundamental foram atribuídas por avisos, o resto foi tudo por ajuste direto. Podemos dizer que os agentes do setor importante do setor da água criticam fortemente o fundamental. O Presidente da LIPOR e o Presidente da Câmara Municipal do Brasil também criticou obviamente o fundamental da semana passada em torno da política de recíduos. Isso parece-me que a valia do fundamental está muito numa nublosa em face desta contestação dos agentes do setor, que me parece que não é positiva. Muito obrigada. Este era o meu primeiro comentário. Muito obrigado, Tereza. Muito oportuno nas tuas intervenções, como sempre. Vamos voltar a interagir. Ainda bem que este tomate mais rápido permite maior a interação. João, tu como conhecedor das várias necessidades do ambiente e das políticas de ambiente, como especialista em ambiente, tu tens conhecimento de, porventura, de projetos que Portugal não tenha sejam fundamentais, que não tenham a ser desenvolvidos na área ambiental e que se atrasam à de eterno, quando há partida com um fundo ambiental que com 1.200 milhões de euros pareciam fáceis de resolver, ou não? Que imagens tens tudo sobre o funcionamento, financiamento das políticas de ambiente em Portugal? Bom, então, boa tarde a todos. Agradeço a presença e acho, agradeço mais à transparência, a existência desta tertúlia sobre o tema, porque, de facto, o tema é premente e tem sido pouco falado na opinião pública. Quanto à minha percepção pessoal, eu, nos últimos anos, tenho tido alguns tipos de experiência em, eu sou gestor ambiental, em gestão com a Montes, enquanto Associação de Conservação da Natureza, a operar principalmente no interior do país, com uma autarquia lisboeta, quem eu presto aqui consultadoria em São Vicente, e também com a empresa pública florestal, a Floresta de Gal, em que também trabalhei, e a ideia com que fico, e também a nível privado, porque também ainda agora pus umas janelas novas, é que toda a gente quer ir buscar dinheiro ao pote, não é? Desde uma autarquia aqui, que vai buscar dinheiro para carros elétricos, ou para a renovação da frota, pronto. Há empresa, a Floresta de Gal, que concorria a projetos, ou a Montes, que também tentou algumas vezes, ganhou alguns, mas nos últimos anos tem falhado todos, e foi uma grande complicação, até por causa do orçamento de uma associaçãozinha pequena, como era e é, a Montes, e de facto, entre o que é, as necessidades, que eu considero para mim, que devia ser a programação do fundo, e depois quem é verdadeiramente apoiado e para onde vai a fatia do leão do dinheiro do fundo, eu tenho aqui algumas críticas, estavas-me a perguntar qual é que era um grande projeto para o país, eu tenho defendido, nos últimos anos, o pagamento de, a remuneração de serviços de ecossistema, que está inscrita no PRR, que o fundo AMIUD tem mostrado vontade em fazer, mas isso não chega, não tem chegado ainda sequer ao terreno, e não vejo, não vislumbro forma de nos próximos anos ter um peso importante, quando eu explico facilmente, tenho defendido isso até em artigos de jornal, que a gestão do fogo em Portugal, e o país arde todos os anos, e agora estamos a entrar no verão, e já sabemos que é um flagelo que aí vem, uma necessidade importante era remunerar quem faz a gestão de combustíveis florestais por forma a termos de uma paisagem mais resiliente contra grandes incêndios, isso levaria à remuneração de um serviço que nos é prestado por uma série de atividades rurais, como seja a pasturícia, a caça, a resinagem, fazia-se, no meu entendimento, de forma relativamente fácil, fiscalizável, verificável, barata, mas o dinheiro vai para outras necessidades, que não digo que a nível da gestão do país, a nível ambiental, não seja tão ou mais importante, aqui por exemplo a zona de Lisboa, e os transportes públicos, e o metro que rija, ou mesmo a mobilidade mais solave, como se chama, até pode ter mais impacto ao nível do que sejam políticas ambientais do país, mas principalmente nessas zonas do interior, era este dinheiro do fundamental, porque os recursos são muito escassos e não há maneira de os ir buscar a lado nenhum, que podia ter aqui um outro apoio na vertente também da coesão territorial e de outras coisas ambientais que não sejam só o carbono ou isso, e sejam, por exemplo, a conservação da natureza, a gestão de incêndios, e depois já fico por aqui, que depois já falamos de novo, para não estar à longa. Muito bem. Um dos temas que parece que está claro, e antes de passar aqui a pergunta direta ao Sociedade Geral do Ambiente, tem a ver com o facto, e para as pessoas que não conhecem, o Fundo Ambiental tem uma parcela muito importante da sua verba, destinada a dois fins públicos específicos. Em primeiro lugar, o financiamento do setor energético nacional, diria que há uns 30 a 40%, são centenas de milhões de euros que são revertidos para compensar esse setor, penso que relacionado com o investimento que as grandes operadoras fazem em energias limpas, e o que desde logo está previsto na lei, e outra tem a ver com o regime tarifário dos transportes públicos nas grandes metrópoles, nomeadamente em Lisboa, em que há uma subsidiação dos espaços das pessoas no sentido de promover o consumo de transportes públicos, ainda que as pessoas que já usavam transportes públicos já não poluíam nesse sentido. E portanto, a grande parte, diria-se calhar, talvez 70% das verbas do Fundo Ambiental serão para estes dois fins. E uma das críticas que tem sido ouvida e que eu tenho ouvido aqui na TI, em comentários, é que muitas vezes o fundo é utilizado em despesa corrente. A Tereza falou há pouco isso, comprar um carro elétrico para a administração de uma entidade não é um ato ambiental, é uma despesa corrente, é como comprar um computador, agora os carros são todos elétricos, é uma despesa corrente normal e devia ser financiada para o orçamento dessa entidade. Mudar, pôr uns painéis solares num instituto público é tão corrente do edificado e do edifico público. E portanto, aqui a minha pergunta é muito direta ao estor do Fundo Ambiental, é até que ponto se consegue perder a tentação de financiar a despesa corrente com o fundo, de tentar libertar para estes projetos, por exemplo, tão transformadores como a gestão da nossa floresta ou a ordenamento territorial das zonas ribeirinhas ou o problema da água, não é que se fala? Muito obrigado, Jorge. Boa tarde a todos, aos que estão presentes em sala e aos que nos estão a ouvir. Se puder apresentar, que eu esqueço. Sim, sim. Não, nenhum problema, nenhum problema. Muito boa tarde a todos. Comerimentar os presentes que nos estão, enfim, a acompanhar via web, em particular os colegas de painel. O meu nome é Marco Revelo. Eu sou, desde 13 de abril deste ano, o Secretário-Geral do Ambiente e, por endereço de funções, o Diretor do Fundo Ambiental. Enfim, acho que será suficiente para a minha apresentação. E, portanto, tenho menos de 100 dias de exercício, mas quando recebi o convite achei que era irrecusável, dado o tema e porque entendo que, enfim, que devo prestar todos os esclarecimentos até ao limite das minhas capacidades, enfim, sobre as matérias que me estão neste momento confiadas e sobre a minha responsabilidade. Portanto, é com gosto que estou aqui e agradeço o convite. Enfim, eu trouxe aqui algumas notas preparadas porque estava convencido se seria assumo dele, mas nenhum problema. Vamos direto às questões e, se calhar, começo por estas últimas que me acaba de endereçar e sobre, enfim, aquilo que é a margem de decisão do Diretor do Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental, quando foi criado em 2016 e há pouco a Tereza já teve a oportunidade de o referir, foi criado, enfim, a partir da fusão de quatro fundos, depois, mais tarde, em 2021, juntam-se uma série de fundos, designadamente aqueles que, enfim, que estavam na esfera do Ministério da Economia quando se dá a transição da tutela da economia para o Ministério do Ambiente, depois vêm os fundos e, nessa altura, é quando o fundo dá o saldo para os mais de mil milhões de euros. Mas desde o início, que na criação do fundo, em 2016, portanto, com orçamento a partir de 2017, que há uma questão que está inequivocamente inscrita no diploma que criou o fundo, que é a orientação estratégica que o Ministro dá à gestão do fundo. E esta orientação estratégica traduz no despacho, que é um despacho anual, pelo qual o Senhor Ministro define, enfim, qual é o destino a dar às receitas do fundo. E, portanto, na perspectiva estrita, mas rigorosa daquilo que são as competências ou à margem do diretor do fundo para decidir sobre outros apoios, ela é indesistente. Portanto, quem decide os apoios a conceder no âmbito do fundo é uma decisão exclusivamente política, depois poder se há discutir ou não se esta está alinhada com o financiamento de políticas públicas ou com o financiamento ad hoc de determinadas iniciativas, uma questão que foi levantada pela Tereza. Enfim, sobre essa matéria não me vou pronunciar porque julgo que está para além das minhas responsabilidades e julgo que, enfim, as decisões sobre os investimentos do fundo são tomadas por quem tem legitimidade para as tomar e porque foi eleito para o efeito. Podemos discordar da forma como é feito, mas que elas são legítimas, quanto a mim, parece-me que são. Os dois casos concretos que apontou do PART, portanto, as transferências que são feitas para o PART e para o SEN, estas dá-se o caso de serem financiamentos do Fundo Ambiental que estão perfeitamente alinhados com aquilo que é a política pública do Governo na área designadamente da mobilidade e da promoção das energias renováveis. No caso das transferências para o SEN, dá-se até o caso de coincidir a redução do déficit tarifário que se acentua a partir de, deixe-me só que se acentua a partir de 2017, precisamente quando surge o Fundo Ambiental. Eu não estou a dizer que foi por causa do Fundo Ambiental que o déficit tarifário do SEN começou a baixar significativamente, mas contribuiu para isso, sim, e julgo que ninguém contestará que num cenário de alterações climáticas em que estamos, em que a energia, à produção de energia é um dos fatores determinantes para as emissões e, portanto, temos que passar de um modelo baseado na emissão de carbono para um modelo hipocarbónico e isso passa significativamente pelo investimento em renováveis e as renováveis têm naturalmente um custo associado. Eu acho que não se poderá dizer que há aqui uma dissociação entre aquilo que o Fundo está a fazer e aquilo que é a política pública e o mesmo no caso do PARTE. O PARTE efetivamente tem um volume significativo do fundo que é dedicado ao PARTE. O PARTE quando começa a ser aplicado no primeiro ano tem um impacto imediato não só no aumento de pessoas que utilizam os transportes públicos como na carteira de quem utiliza os transportes públicos. Em média os transportes públicos ou os passos que estavam à volta de 98 euros. Enfim, existe um relatório e os relatórios são publicados anualmente pela Autoridade para a Mobilidade e para os Transportes mas a redução na tarifa para a utilização dos transportes públicos é evidente assim como é no SEN aliás devo dizer porque se não fosse se não fossem estas referências do Fundamental seríamos nós nas nossas contas cada um de nós dos portugueses a ter que suportar este custo porque a dívida não desapareceria. E portanto sobre estas matérias sobre PARTE e SEN em particular que aliás é uma parte considerável como disse muito bem estamos a falar de cerca entre os dois para as diferenças para o SEN e para o PAR estamos a falar à volta de 700 milhões de euros portanto dos 1.200 milhões de euros isto são receitas que entram no fundo já consignadas a esta despesa portanto não há aqui enfim não há folga e não há margem portanto e depois podemos olhar para aquilo que resta enfim retirando as comissões de gestão do fundo retirando a comissão de gestão do CEL também são devidas o que é que sobra para projetos definidos à cabeça pelo senhor ministro no despacho anual do fundo e aquilo que são os avisos para candidaturas e estaremos a falar à volta de 200 e pico milhões de euros no orçamento deste ano e aí enfim entramos naquilo que são as decisões eu insisto que são legítimas por quem tem enfim por quem está neste momento enfim na tutela da pasta e porque não desrespeitam aliás respeitam aquilo que é o quadro do fundo e este está é o da criação do fundo é o diploma que determina a criação do fundo o que se pode discutir e isso é absolutamente legítimo mas como enfim também já aqui foi dito cada um de nós terá uma perceção sobre onde melhor poderiam ser aplicados os dinheiros do fundo ambiental agora com que com que resultados isso enfim teríamos que ver mas eu julgo a discussão enfim do meu ponto de vista não tenho muito mais a acrescentar sobre isso só uma nota final porque já me estou a alongar sobre a questão dos veículos em rigor o fundo ambiental não apoiou nunca a aquisição de veículos para o Estado o fundo ambiental apoiou o aluguel operacional de veículos elétricos durante um período pré-definido e apoiou sim a aquisição de veículos por particulares e por empresas e em valores que são absolutamente enfim que são perfeitamente identificados portanto no caso dos particulares e empresas estamos a falar de 25 milhões de euros para 8 mil veículos aquisição após a aquisição e no caso do Estado estamos a falar pouco mais de mil veículos em aluguel operacional sensivelmente 15 milhões de euros enfim momento acho que é bom agora dentro da primeira ronda a sido feita eu pergunto se algum dos três oradores da nota há pouco não esqueci estava também convidada aqui uma como disse uma representante do do gabinete ministro do ambiente e da ação climática que hoje por razões de urgência imperiosa me tornou a dizer que não podia estar presente e poderíamos fazer este contraditório de algumas questões que colocou pergunto se dos ouvintes participantes se alguém que quera começar já com alguma questão alguma 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 pergunta se não perguntava a Teresa se ficou se queria acrescentar algum tema relativamente ao que foi dito e voltamos a uma segunda ronda de participações Muito obrigada muito obrigada eu ouvi com muito interesse as intervenções dos meus dois colegas e que saúdo desde agora e só me a questão que me que ainda penso que deveria se há aqui algum debate seria a necessidade de este fundo ambiental estar associado a um plano de prevenção de corrupção em termos de governação e de compliance parece-me que terá todas todas as vantagens e seria uma abordagem muito positiva mas eu gostaria aqui de revisitar alguns dos financiamentos e perdoar-me ao Mark Bill mas esta eu penso que esta estes financiamentos que são feitos de forma difusa e avulsa perdem muito o do seu efeito multiplicador e aí se pensarmos que nos últimos três meses foram financiados quer a agenda de hidrogênio por parte da RER uma empresa privada outra a financiamento dos contentores de Sines tem a ver com a importação dos resíduos agora resíduos de Itália por empresas privadas ou a compra ou a aquisição e manutenção de 18 carruagens de metro temos aqui três financiamentos de grande que me parece do ponto de vista políticas públicas algo discutíveis eu sei que não tem causa a legitimidade de conceder na legitimidade de endossar os financiamentos através dos pais do senhor ministro só estou a discutir aqui a abordar a questão de se se trata de um instrumento político ou de instrumentos de políticas públicas parece-me que esta é a verdadeira questão que recentra o fundamental e não esqueçamos também eu volto aqui a dizer esta polémica que atravessa todos os agentes ou a grande maioria dos agentes do setor do ambiente e da sustentabilidade em torno de daqui de uma eu não diria de uma incongruência ou de uma indefinição em torno dos seus objetivos e principalmente desta questão do princípio do utilizador pagador para esta aplicação dos fundos relativamente à água temos sem dúvida uma profusão de ajustes diretos a empresas do universo das águas de Portugal e temos este número inquestionável só de 2,6% das verbas do fundamental foram atribuídas por aviso e o resto foi tudo em ajustes diretos portanto esta profusão também de ajustes diretos deixa-me de alguma forma preocupado e perplexo não está em casa à legitimidade não está em casa à valor dos projetos eu diria que se pensarmos que nos quatro últimos relatórios da OCDE da União Europeia da Agência Europeia de Ambiente refere que a nós Portugal tem uma taxa de circularidade da economia medíocre muito eficiente há um mundo para fazer em prol da política de gestão de resíduos há uma taxa de gestão de resíduos que é paga pelos cidadãos de famílios e pelos agentes portanto eu gostaria de ver que houvesse que o fundamental tivesse aqui um impacto positivo muito eloquente na política de resíduos onde sem ser naturalmente naquilo que está a fazer agora nos de resíduos mas eu deixaria o debate para estas questões mas eu diria que o que me preocupa é esta preocupa nós e preocupa os agentes do setor quase uníssimo nós lemos isso muita vez aqui é o modelo de governação e o modelo de informação Muito obrigada Jorge Muito obrigado sempre muito oportuna eu iria passar temos aqui uma inscrição do Daniel Cardoso Daniel se estivesse a ouvir passava-te a palavra Sim, sim boa tarde pronto eu pedi para falar precisamente porque acho só gostaria de saber se porventura és associado ou estás como Sim, sim eu sou associado da TI mas mais do que intervir na condição de associado achei pertinente hoje intervir na condição de sócio-gerente da Green Bus Limitada portanto eu estou em Reguengos Monserage gostava de dizer que sou mas tenho que dizer que era produtor em modo de produção biológico e dirigir-me diretamente ao senhor Marco Rebelo que deixe-me já fazer aqui um parênteses tem em sua defesa o facto de eu ter percebido que só entrou em abril de 23 eu gostava de pegar aqui na questão do financiamento e embora não seja pertinente neste fórum particularizar a minha situação terei que o fazer só para enquadrar o fundo ambiental e como a doutora também estava a dizer a questão do financiamento ad hoc ou não a utilização do fundo está legislada nomeadamente no regime jurídico da responsabilidade ambiental se esse regime é fiscalizado ou não essa é que é outra questão e aí tenho que entrar no meu exemplo pessoal eu fui a primeira empresa em Portugal a ganhar um processo judicial no âmbito de contaminação de produtos fitofarmacêuticos à minha exploração o caso passou aí nas televisões jornais etc e depois em 2020 uma segunda contaminação eis que para meu espanto depois desgotadas todas as as tentativas de diálogo com quem direito tentei recorrer ao fundamental e tive a resposta da APA porque o fundamental até hoje nunca me respondeu portanto a Secretaria Geral tem lá um pedido meu que nunca respondeu e este ano deu entrada a uma ação administrativa que engloba o Ministério do Ambiente não precisamente a Secretaria Geral mas o Ministério do Ambiente Agricultura entre outras entidades onde é que eu quero chegar uma das duas formas ou duas das várias formas de financiamento do fundo ambiental advêm das receitas das coimas da lei quadro das contornações ambientais e outra que me diz mais respeito receitas das taxas das garantias financeiras obrigatórias ou não vejam bem que eu já tenho uma sentença transitada em julgado do primeiro processo que ganhamos e ainda nem consegui executar a sentença precisamente porque o operador não tinha garantias financeiras obrigatórias onde é que eu quero chegar se estamos aqui a discutir que mil e duzentos milhões de euros até pode evidenciar um sobrefinanciamento do fundo eu diria que ele está subfinanciado por milhões e milhões de euros que estão por cobrar em termos de receita nomeadamente de coimas e da ausência de fiscalização da existência ou não destas garantias do meu caso pessoal posso-vos dizer que Reguemos de Monsarás e Alentejo no geral da experiência que eu tenho tido e o meu caso prende-se com uma cooperativa com centenas de associados nenhum associado tinha o seguro de responsabilidade ambiental obrigatória portanto coloca-nos aqui numa questão lesiva até do erário público pronto assim o cerne da minha intervenção era neste sentido porque isto daí como depois o âmbito da associação da TI também prende-se com questões de transparência corrupção etc é lógico que esta ausência de fiscalização nos leva para outro problema de ausência nomeadamente das autoridades locais e administrativas locais de não terem vontade de decidir sobre coimas sobre processos de contornação por mero eleitoralismo amiguismo o que lhe quisermos chamar portanto aquilo que eu poderia ao Marco Rebelo sem imputar ónus nenhum relativamente à ausência anterior era sobre estas questões de que há uma série de fiscalização que deveria ser feita ao nível das autoridades locais e regionais que pura e simplesmente não é feita e se depois o Marco Rebelo quiser aprofundar mais o nosso caso poderemos noutra oportunidade não queria estar aqui a individualizar nem a tornar isto um tema sobre o meu problema mas era neste sentido nomeadamente os seguros as garantias financeiras no âmbito da responsabilidade ambiental não existem ora se o fundo ambiental uma da legislação para a aplicação desses fundos é por exemplo a reparação por danos ambientais foi para mim muito estranho que a APA ou mesmo a Secretaria-Geral do Ambiente não considerassem um dano como o que eu tive um dano ambiental mas pronto isso é outra questão muito obrigado pela atenção era desesperado por serem concentrada no Secretário-Geral João se me permites para não serem muitas perguntas ao mesmo tempo depois ao Secretário-Geral não sei se tens alguma nota a complementar se for mais uma pergunta eu passava já a mas se quiseres passar como é que é a primeira vez se não for de pergunta não é pergunta não é pergunta mas é aqui um bocadinho ser contracorrente eu sei que as coisas funcionam assim que isto é por despacho do Ministro eu sinceramente vou dizer aqui uma coisa um bocadinho polémica mas acho que mil e duzentos milhões de políticas intersetoriais não são só ambientais não devia ser não devia ser ser assim e não deviam ser decididas por despacho do Ministro enfim eu acho que isto é devia ser mais ministros aliás deviam falar em nome do Governo e não só do Ministério do Ambiente porque porque há aqui muito dinheiro envolvido e que envolve muitas políticas lá está que tem outros reflexos que não só a parte ambiental isso é uma primeira crítica uma outra e há mais uma sugestão é que e até para resolver um bocadinho o que a Teresa disse eu acho também que deviam ser votadas a entidades públicas os mil e duzentos milhões eram dirigidos às empresas como o nosso ouvinte o Daniel Cardoso que está em Regangos de Monsarás que é pouca gente já no interior a investir em sítios onde já ninguém quer viver em que as oportunidades são muito escassas e uma delas era precisamente estes mil e duzentos milhões e isso leva-me à terceira porque eu tenho discutido muito o centralismo de Lisboa e principalmente a questão dos transportes públicos e eu percebo que em Lisboa vive muito mais gente do que aliás vivem três milhões dos dez milhões de portugueses que já tem tem aqui há caminetas há metros há comboios há barcos há isso tudo se vamos lá acima à minha terrinha a coisa mais próxima que existe a isso é um táxi a 25 quilómetros não há uma caminheta não há nada e pois é assim pronto o dinheiro para ir para um lado não pode ir para o outro e eu volto a dizer que eu percebo que há aqui muita gente mas é mais vive-se melhor em Lisboa a qualidade de vida é maior em Lisboa o rendimento é maior em Lisboa Lisboa é uma cidade ao nível da União Europeia Muita parte do interior é bastante atrasada está aí a 70% da média europeia e isto é quase a mesma coisa que dizemos assim como na Alemanha vivem 60 milhões de pessoas em vez de 10 milhões vão mais fundos europeus para a Alemanha do que para Portugal não é? é um bocadinho contracorrente e peço desculpa mas é para lançar o debate Marco não sei se tiver eu tenho várias perguntas de uma particular relevância falar sobre esta questão da Teresa Golão sobre o plano de prevenção de risco com a rerupção e sobre a estratégia relativamente a isso sobre os 2% para atribuídos por aviso e o resto pelos direitos na água e sobre o facto do Daniel Cardoso também dizer que apesar de parecer que há um sobrefinanciamento parece que há um sobrefinanciamento porque depois quando for necessário para combater os lesados por entidades explodidoras não há não há organizações a pagar qual era o comentário que lhe merece Obrigado a todos eu antes nunca tive o privilégio de viver no interior mas eu devo dizer que discordo fundamentalmente a afirmação que se vive há mais qualidade de vida em Lisboa do que fora de Lisboa mas eu julgo que há vantagens e inconvenientes designadamente para quem tem que andar no trânsito em Lisboa isso não é definitivamente uma vantagem face ao interior mas ainda ainda em relação a esse aspecto em particular tanto o parte como o pró-trans são apoios que são destinados às comunidades intermunicipais que por sua vez enfim fazem a distribuição pelos operadores de enfim de transportes públicos de autocarros e não só mas de autocarros também e portanto é um apoio que é destinado a todo o país e não só enfim às áreas metropolitanas do esboio mas isso nesse caso em concreto em relação ao plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações eu agradeço à Teresa eu tinha aqui a nota mas falhou-me na minha primeira intervenção evitivamente a Secretaria-Geral que é onde que é quem tem o quadro pessoal ou melhor a Secretaria-Geral tem uma estrutura hierarquizada mista tanto hierarquizada e matricial dentro desta estrutura tem uma direção de serviços de gestão do fundo ambiental e portanto são funcionários da Secretaria-Geral mas são pessoas que estão a trabalhar exclusivamente no fundo ambiental e isto para dizer o seguinte a Secretaria-Geral tem um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas ele não só está publicado como está em processo de revisão na sequência da publicação da legislação que criou o mecanismo nacional entre corrupção e da legislação que estabelece o regime geral de proteção de denunciantes ou de atores não sei bem qual é a expressão correta portanto eles não só existem como estão em plena aplicação na Secretaria-Geral temos um código de conduta temos o canal de denúncia ativo para a Secretaria-Geral e para o fundo neste caso e portanto a essas recomendações do Tribunal de Contas nós já teremos dado resposta estamos naturalmente são planos que estão em permanente monitorização e o último reporte ao Conselho de Prevenção de Corrupção foi em Junho de 2022 e neste momento como estamos a rever o plano optamos por não fazer o reporte deste ano mas estimamos que a seguir ao verão vamos ter o novo plano aprovado e passará a ser aplicado monitorizado e reportado às entidades competentes portanto julgo que aqui terei dado uma novidade aqui relativamente à questão concreta do Daniel Cardoso que agradeço também enfim eu ao dizer que iniciei funções em meados de abril também não quero não quis de maneira nenhuma desresponsabilizar nem responsabilizar quem me antecedeu é verdade se há fragilidade que já identificámos eu e o secretário-geral adjunto temos responsabilidades particulares na gestão do fundo ambiental é esta de termos dificuldade em dar resposta a todas as reclamações pedidos queixas que nos chegam e portanto se não teve quando me diz que não teve qualquer resposta da nossa parte enfim eu lamento é uma questão a que estamos atentos e que estamos a procurar ultrapassar por diversas formas em relação a esta questão concreta das garantias financeiras de responsabilidade ambiental enfim a secretaria-geral não tem competências de fiscalização nesta matéria e portanto eu não lhe posso dizer muito mais do que isto enfim as entidades próprias terão o que fazer eu também imagino que não consigam chegar a todo o lado mas pouco mais posso ajudar Daniel mas sim efetivamente estou a estarei disponível para se quando quiser havendo agenda comum para discutirmos em pormenor esta questão eu tenho enfim obrigo-me por caso que é meu dever dar resposta a todas as solicitações que me chegam o volume que chega ao fundamental é absolutamente avassalador e portanto temos efetivamente essa fragilidade mas portanto só para reiterar daquelas medidas que e voltando à questão do plano de prevenção do risco de corrupção e infrações conexas de todas as medidas obrigatórias que constavam na legislação de 2001 salvo erro nós temos em plena vigência e aplicação o plano de prevenção de riscos o código de conduta da Secretaria Geral o canal de denúncias temos também a promoção da concorrência na contratação pública porque no caso das contratações da Secretaria Geral e do Fundo Ambiental o recurso aos ajustes diretos é absolutamente excepcional e depois temos naturalmente algumas medidas em que ainda estamos a trabalhar designadamente o reforço do sistema de controle interno porque apesar de termos o plano de prevenção de riscos e corrupção que se aplica aos funcionários da Secretaria Geral incluindo e designadamente àqueles que trabalham no Fundo Ambiental estamos a desenvolver estamos a concluir também esperamos tê-lo concluído depois do verão um sistema de controle interno específico para o PRR e depois dar só nota de mais uma coisa neste momento a Secretaria Geral e isto sobre a nossa disponibilidade enfim não poderia ser de outra forma nós estamos sujeitos ao escrutínio da Inspeção Geral de Finanças do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas Europeu e da IGAMAOT pelo menos isto é entidades com poderes de nos auditarem e efetivamente temos neste momento a decorrer auditorias para estas quatro entidades Tribunal de Contas Tribunal de Contas Europeu IGF e IGAMAOT todas elas estão na Secretaria Geral a auditar-nos e quanto a mim ainda bem porque nos dão precisamente essas recomendações que nos permitem melhorar dizer só para concluir que o Fundo Ambiental em particular é auditado trimestralmente por um fiscal único as contas são certificadas e são enviadas ao Tribunal de Contas como não poderia deixar de ser o nosso relatório técnico e financeiro é publicado anualmente e de consulta pública todas as subvenções públicas do fundo são portadas à IGF até 31 de janeiro do ano seguinte e disponibilizadas no site da IGF e portanto enfim do ponto de vista do escrutínio estamos totalmente abertos enfim acho que a minha presença aqui também é um sinal disso de que estamos disponíveis para partilhar tudo aquilo que não partilhamos e vou dar só um exemplo para concluir aquilo que não partilhamos é aquilo que não podemos partilhar e o exemplo será de quem é que recebeu apoio para os casos estivemos a falar de particulares nós não podemos por via do Regulamento Geral da Proteção de Dados dizer quem são as pessoas mas dizemos e esses dados são disponíveis no site do Fundo Ambiental quantos apoios é que foram atribuídos qual é o valor dos apoios portanto quantos carros é que foram adquiridos com o apoio do Fundo Ambiental no caso dos apoios às empresas há também matéria que não é suscetível de ser divulgada publicamente se num projeto em concreto há propriedade intelectual associada há questões de segredo comercial associado essas essas essa essa informação também é objeto de proteção à luz da lei e portanto nós não podemos divulgar mas de resto tudo aquilo que enfim que nos cumpre divulgar está divulgado no site e se não está por favor digam-nos que faremos por divulgar temos mais uma uma participante interessada em contribuir a Ana Clara Almeida a quem passa a palavra e perguntava só se se informava se é associada ou está como pública em geral só por isso ok olá boa tarde a todos sou pública em geral não sou associada meu nome é Ana Carla Almeida eu sou procuradora-geral da junta e estou aqui como parte interessada digamos assim mais até na minha qualidade dinamizadora de uma iniciativa de que a transparência integridade também faz parte que é um cinco tanque que enfim é um grupo de reflexão na área da prevenção dos fundos europeus e estava em primeiro lugar queria felicitar o senhor secretário-geral pela sua preocupação em esclarecer em emprestar contas e portanto queria em primeiro lugar felicita-lo por isso porque isso é importante que as entidades públicas tenham essa enfim essa postura que é enfim é exigível que assim seja mas não acontece sempre portanto queria em primeiro lugar felicita-lo positivamente por isso tenho aqui algumas questões que gostaria de colocar naturalmente nesta perspectiva da nossa preocupação no think tank que portanto tem a ver mais aqui com o fundamental no seu papel de beneficiário intermediário do PRR referiu que estão a implementar o sistema de controle interno portanto para justamente o desempenho destas funções de beneficiário intermediário portanto presumo que não está ainda implementado pergunto-lhe se não o preocupa essa circunstância uma vez que estamos já a meio da execução desse programa depois gostaria de lhe perguntar também quantas pessoas têm afetas enfim qual é a equipa dentro do fundo ambiental que está afeta portanto à execução das tarefas nesta área e se são pessoas que tinham experiência nesta área se não tinham se são pessoas que elas próprias se sentem capacitadas para o desempenho destas funções e não sendo esse o caso enfim como é que pensam responder ao desafio de executar este significativo envelope financeiro cumprindo as exigências de um sistema que está em controle bastante exigente que é este que no fundo é imposto pelos próprios regulamentos europeus e se está face a esse panorama tranquilo face ao desafio que é realmente executar o envelope financeiro do PRR no programa que está enfim no limite temporal que está previsto não sabemos se vai ser alterado ou não mas diz-se que não vai ser muito obrigada acho que a pergunta é muito clara aliás eu tinha aqui uma muito parecida achar nem vou fazer exatamente vai mesmo sentir ok boa tarde muito obrigado Ana Carla Almeida pela pergunta efetivamente eu nas intervenções que tinha preparadas abordava aqui a questão do PRR portanto agradeço-lhe a pergunta pessoas especificamente contratadas e a termo a trabalhar na Secretaria-Geral com o PRR portanto exclusivamente o PRR temos neste momento 35 contratos a termo e o termo é a vigência do PRR eu não concordaria que estamos a meio do PRR unicamente na medida em que o começámos a executar em 22 na realidade eu sei que o horizonte é 26 mas se formos olhar para a execução e as componentes do PRR que estão sob gestão do beneficiário intermediário Secretaria-Geral barra fundo ambiental atenção desde que estão com melhores índices de execução por exemplo ontem foi lançado o programa de apoio aos edifícios mais sustentáveis já teve uma primeira fase que teve execução de 100% e estamos a falar de cerca de mais de 70 mil beneficiários e mais de 120 milhões de euros de apoio mas portanto apesar disso o meu ponto aqui é estamos a cerca de 12% da execução enfim nas várias componentes que temos sob nossa gestão e nós temos intervenção total ou parcial em 6 componentes do PRR enfim não posso dizer quais são mas julgo que não interesse com este efeito e ainda vamos ter reforço financeiro portanto além dos 1266 milhões de euros que ficaram sob nossa gestão nesse horizonte 26 ainda vamos receber mais 423 por via do reforço do Repower EU portanto isto quanto às pessoas quanto ao plano de controlo eu devo confessar que fiquei bastante intranquilo quando cheguei e olhei para as recomendações da IGF que nos diziam os senhores têm que ter um plano de controle para este efeito e que nós ainda não o tínhamos quer dizer eu não posso dizer que não o tínhamos o trabalho já tinha sido iniciado e está bastante desenvolvido há duas ou três partes que carecem de conhecimento técnico especializado designadamente o que tem a ver com duplos financiamentos e auxílios de Estado que são matérias particularmente sensíveis às quais a Comissão Europeia está particularmente atenta porque mexem com as questões de concorrência mas de imediato e naturalmente em total alinhamento com o Secretário-Geral de Junto e com a equipa de gestão do fundo e do PRR porque tinham a plena percepção desta fragilidade acordámos que isto era matéria prioritária e ia resolver tão cedo quanto possível desejavelmente ontem mas previsivelmente após o verão teremos este processo concluído eu diria que com um grau de confiança suficiente em outubro teremos o plano aprovado porque ele também tem que ser objeto de escrutínio pela estrutura de missão RU para Portugal portanto não está exclusivamente ao nosso alcance ou não depende apenas de nós elaborar e aprovar este plano mas também não será por aí que a coisa se alongará mas eu diria que por volta de outubro teremos o plano de controle e a partir desse momento ele passará a ser executado naturalmente com as devidas segregações de funções para quem tem que enfim verificar se o plano está a ser devidamente executado pelos funcionários ainda uma questão que me perguntou e que eu não tomei nota mas lembrei-me agora que é se as pessoas que contratámos se têm o conhecimento suficiente ou não eu devo dizer que estas 35 contratações eu não tenho os números exatos mas seguramente porque me cruzo com eles no edifício fizeram baixar a média de idades da Secretaria-Geral consideravelmente porque são são pessoas mais novas eu até aumento não tipo porque não tenho possibilidade por força das funções que que me estão confiadas de conversar todos os dias com todas as pessoas mas até o momento as responsáveis hierárquicas ainda não me fizeram chegar nenhuma queixa desse tipo antes pelo contrário temos pessoas que são muito válidas mas não posso dizer que temos uma equipa inabilitada para as funções que nos estão confiadas também eu perguntava se mais alguém quer participar antes de fazermos a terceira ronda sim sim olá olá boa tarde seria naturalmente para si eu tenho tenho aqui uma uma sugestão não é propriamente uma questão é uma sugestão em 2021 foi apresentada com grande pompa grande pompa em circunstância um novo portal da transparência digamos assim do fundamental e hoje essa informação aparece como balanço da informação que temos disponível sobre os apoios que foram atribuídos e tudo isso é até 2021 salveiro e portanto aqui temos 2017 2018 2019 e 20 portanto nem sequer temos dados de 2021 e portanto a primeira pergunta é porquê que o projeto não continuou porque é agregação de dados e porquê que paramos em 2020 e a segunda é também uma sugestão sobre a apresentação dos dados porque embora seja interessante a interatividade não está em formato aberto e portanto nós não conseguimos aceder aos beneficiários estou a ver as fichas técnicas que também estão muito bonitas e apresentam os avisos e tudo isso não estou a dizer que está mal o que estou a dizer é que hoje em dia já temos boas práticas na disponibilização destes dados e até o portal mais transparência relativamente aos fundos europeus tem informação apresentada de uma forma mais evoluída digamos assim do que aquela que aqui está neste portal que foi apresentado em 2021 portanto a primeira pergunta era se existe vontade por parte da Secretaria Geral ou capacidade incluiramente financiamento para poder dar continuidade a este projeto e se estariam disponíveis para acolher essas melhores práticas na disponibilização de dados em formato aberto exportável e lido por máquina obrigada muito obrigado eu enfim com algum embaraço tenho que confessar que não sei como é que foi enfim se foi financiado com recursos próprios ou se tivemos que fazer algum ponto de financiamento eu também dei por isso porque antes de vir para cá também estive a ver e de facto os últimos dados que temos são de 20 21 eles já estão já estão fechados de 22 ainda não os temos portanto poderíamos ter mais um ano relativamente aos formatos enfim eu e aqui acho que posso dizer porque sou o diretor do fundo nenhum inconveniente assim isso não nos onere excessivamente em termos de carga horária eventualmente financeira mas é uma questão que temos que resolver não tenho que confessar nós como temos os relatórios anuais e o que é a despesa obviamente nos relatórios nós sabemos que chega a uma porcentagem ínfima das pessoas e este formato com gráficos é mais acessível e mais simpático ainda que não responda aos parantes e às boas práticas mas eu diria que naturalmente que sim não poderia dar outra resposta porque acredito que se há se há boas práticas devemos segui-las e estou certo que nós quer dizer porque os números estão lá é questão da forma como os organizamos e como os apresentamos portanto tem uma proposta de variedade eventualmente é que sim e assim hoje não porque terei que ir buscar os meus filhos quando sair daqui mas amanhã é de falar disso com a equipa do fundo é uma prática que está a ser disseminada pela administração pública e é delegada pelas boas práticas europeias eu sei que o Marco tem uma limitação limitação boa enquanto repai ainda temos algum portanto por isso é que eu estava também a enfocar um pouco as respostas assim porque depois quando se libertar vamos continuar o debate mas uma das notas muito relevantes foi falada aqui e eu peço peço desculpa mas a Ana Carla Almeida falou muito num tema que me parece importante e na minha opinião não foi totalmente respondido vamos estar numa fase vamos estar não já estamos numa fase muito importante da execução do PRR e o PRR vai trazer menos essa ambição do PRR verbas significativas para o apoio a particulares e aos agentes económicos particulares e empresas para a sua requalificação energética portanto desde sejam simplificações nos seus habitações alterações do seu modelo de funcionamento empresarial etc nos aspectos relacionados para além do digital ambiental isto que faz com que haja muitas candidaturas em breve a ocorrer a uns mais conhecedores que já estão habituados e que facilmente terão acesso aos apoios mas o comum dos mortais é aquele que quer melhorar a sua a sua pelo menos a sua conforto térmico em casa que aliás reconhecidamente um dos problemas graves num país que tem um clima a menos curiosamente dizem que temos pior conforto térmico nos países de Norte Europa onde faz muito frio e a questão é como é que é possível para uma estrutura ainda relativamente leve que é o Sistema Geral e falou que tem aqui um reforço de 35 pessoas para este projeto conseguir acima de tudo dar resposta a esta situação massiva de procura que vai haver presume-se de muitos particulares e também empresas obviamente que as empresas melhor informadas e com apoios de consultores portanto terão maior facilidade mas eu estou aqui muito focado nos particulares a que possam ter elas próprias à partida a perceção de que vão conseguir ser candidatas que há critérios razoáveis em tempo de resposta razoáveis e que o processo não é muito complexo para que só os conhecedores e muitos especialistas é que possam aceder aos fundos europeus e qualquer cidadão possa melhorar o seu conforto térmico e aceder ao fundo ambiental Obrigado Em termos do acesso à informação eu percebo o que diz nem toda a gente tem acesso à informação ou não sabe se pode ser candidato em termos é que pode ser candidato e tudo mais eu compreendo o que diz a prática e a experiência que temos designadamente com o PAES anterior portanto o programa de apoio aos edifícios sustentáveis anterior diz-nos o contrário nós tivemos um aviso com salvo erro 120 milhões de euros mas não querem dizer em erro tivemos um aviso que teve 110 mil candidaturas 110 mil candidaturas que como diz e bem nós temos uma equipa de 40 pessoas seria impossível fazer a avaliação dessas candidaturas e depois proceder à sua validação proceder aos pagamentos e demais o que é que fazemos nesse caso tudo o que tem a ver com o desenho dos avisos passa enfim entre as três entidades tutela que decide tudo a secretaria geral que operacionaliza o panto gestor do fundo ambiental e a entidade que em razão da matéria for competente pela aplicação da política estamos a falar de um aviso alterações climáticas é a APA neste caso concreto JEG que ajuda a desenhar o aviso e no aviso estão tudo aquilo que são os critérios de elegibilidade e como é que é feita como é que é tomada a decisão o que é que nós fazemos para avaliar as candidaturas porque quando recebemos 110 mil candidaturas depois temos que olhar para cada uma delas para todos os documentos que foram exigidos e que são entregues ou não temos ainda que em alguns casos fazer pedidos de esclarecimento a secretaria geral como não tem essa capacidade tem que contratar e para contratar tem que obter a um procedimento de contratação pública e que num caso como este é um procedimento de contratação pública internacional e só para fazer essa contratação pública internacional estamos a falar de meses que eu consegui contratar a equipa que vai avaliar eu na secretaria geral tenho a capacidade de articular com JEG e gabinete ministro até o momento da publicação do aviso tenho a capacidade de gerir a resposta a algumas das questões já vimos que nem todas as pessoas que interagem com o fundo têm resposta e eu lamento isso e é uma questão que também temos que estamos a trabalhar para obviar mas portanto recorremos e no caso da avaliação de candidaturas isto tem sido a regra com exceção de 2017 portanto o primeiro ano de operação do fundo a regra é a avaliação das candidaturas não é feita na secretaria geral e portanto é feita por equipas independentes que estão fora que sabem que faz o escritório que são todos publicados não é o aviso que não tem publicado diz exatamente o que é que o fundo paga até que montantes para que tipologia de investimentos portanto tudo isso é claro e está publicado e portanto dir-me-á ok mas as pessoas não têm acesso a esta informação é sempre possível tentarmos ir mais longe neste momento os nossos canais de divulgação dos avisos PRR ou fundo ambiental são o site do fundo ambiental e o twitter onde cada vez que lançamos um aviso publicamos poderíamos ir mais longe sim poderíamos mas com o que publicitamos neste momento já temos um número de candidaturas que é avassalador e onde ficamos com muitos candidatos que mesmo sendo elegíveis porque chegaram tarde já não vão receber o apoio que é o caso quando as regras são quando não há avaliação de méritos é apenas o cumprimento de requisitos o senhor tem que ter os cabelos pretos tem que ter óculos e tem que vestir uns sapatos pretos para receber o apoio verificadas essas candidaturas todos os senhores que aparecerem nessas condições é por ordem da apresentação da candidatura e isso está logo explícito no aviso não é determinado a prioridade portanto todos os critérios para a atribuição dos apoios estão absolutamente claros e inequivos assim que é publicado o aviso e eu agora já não sei se me perdi na questão que me vejo ou se dê resposta quando concluímos a avaliação de todas as candidaturas é elaborado um relatório que é disponibilizado no site e eles estão disponíveis publicamente podem consultar com as candidaturas elegíveis e as não elegíveis portanto todo o processo de avaliação das mesmas onde tudo isso é disponibilizado publicamente obviamente se me disser mas houve uma pessoa que escreveu e não lhe deram resposta que vamos ter aqui esse exemplo isso é uma matéria em que estamos a trabalhar como disse nós temos das 40 pessoas que estão a trabalhar exclusivamente do PRR 40 no fundo e PRR 35 exclusivamente do PRR portanto estas pessoas fazem uma diversidade de pré-fazer enorme que vai das questões financeiras ao sistema à plataforma eletrónica enfim ao trabalho técnico e tratamento de dados há resposta a todas as auditorias que temos e neste tempo como disse temos 4 a correr e ainda bem e portanto não temos pessoas que estejam exclusivamente dedicadas a dar resposta a reclamações a queixas a porquê que eu não recebi enfim há depois todos os recursos hierárquicos legalmente previstos que são sempre as funções que não são as desejáveis mas muitas vezes acontecem mas não lhe posso garantir aqui taxativamente afirmar aqui que todas as pessoas vão ter uma resposta a ser explicado porque é que não há um relatório que é por 110 mil candidaturas eu não acredito que haja qualquer mecanismo financeiro público que dê-lhe resposta individualmente a cada candidato porque é que não lhe foi atribuído o apoio admito que sim mas acredito que não peço desculpa não tinha reparado e já vi que está ali outra mão já temos aqui portanto o João peço desculpa eu também vou ser breve e vai ser no seguimento disto e aproveitar já que estão todos a malhar no marco não é para malhar é só para sensibilizar no sentido de já agora voltando um bocadinho atrás aqui na questão do nível de vida do interior eu também concordo com isso quem é que não gosta de abrir a janela e ter uma paisagem na Serra da Estarela ou no Jerez mas pronto a realidade também é o que é no sentido de que são populações envelhecidas e de baixos rendimentos e que estão a desaparecer eu digo isto porque por exemplo a aldeia da minha avó ficou há dois anos deserta é uma aldeia fantasma e como ela há centenas pelo país para dizer o quê? que embora seja uma dificuldade que até provavelmente não temos maneira enquanto país enquanto sociedade de dar a volta a isto não vamos ter o interior repovoado como tínhamos há 60 ou 70 anos aliás historicamente várias vezes houve repovoamentos políticos porque se assim não fosse não havia lá ninguém mas temos que ter temos que ter alguma alguma resta de esperança e eu tenho alguma nesta questão do fundamental porque é também uma oportunidade enquanto tal para desenvolver e dinamizar até alguma economia do interior nesta vertente mais ambiental nós temos por exemplo sei lá lobos da expansão em portugal o regresso do urso isto é aqui uma componente que também tem a sua valorização social e temos como disse inscrito no PRR o pagamento dos serviços de ecossistema isto visaria produtores pastores resineiros caçadores associações de conservação da natureza alguns terão mais facilidade nos concursos mas para muita gente que lá vive e volta ao mesmo pessoas de baixa escolaridade pessoas com com más competências tecnológicas e às vezes até sem redes audiovisuais para poder aceder a sites às zonas do país onde nem sequer há internet e é mais perto pois não mas mesmo a venda as pessoas não têm o hábito de aceder a ela e têm dificuldades isso e é um papão e é um papão para muita gente principalmente mais idosos e que seriam potenciais candidatos a esta parte do fundo e por isso é mais uma sensibilização nesse sentido eu sei que com 35 pessoas é impossível e com esta forma de informação também não faz ser fácil chegar a elas e a sugestão era no sentido que eu um bocadinho queria votar o fundo de entidades públicas mas as entidades públicas presentes as autarquias as juntas de freguesia podem muito bem ter essa ponte fazer esse trabalho às pessoas no sentido de ajudar a preencher candidaturas que são muito difíceis e fazer chegar a informação às pessoas e por isso é mesmo só uma sugestão nesse sentido porque é aquela componente que volta ao mesmo pode ser uma oportunidade naqueles sítios onde as oportunidades são cada vez mais escassas e que com este modelo que é fácil de chegar a muitos candidatos mais do que do que os previstos na cidade no campo é mais complicado é mais isso que sem dúvida que as autarquias são fundamentais nesse processo de divulgação e ajudam no processo fundamental Olá, boa tarde meu nome é Catarina Grilo sou sócia da TI já sei que me iam perguntar mas estou aqui em representação da ANPWWF que é uma ONG de ambiente beneficiária recorrente ou regularmente não diria recorrente do fundo ambiental e tinha aqui algumas é mais comentários eu não estive aqui desde o início portanto peço desde já desculpa se algumas destas questões já foram referidas mas quando eu cheguei eu vi o Marco referir a questão da definição daquilo que são o que é o destino do dinheiro do fundo ambiental de ser algo obviamente de toda a legitimidade do ministro para decidir para onde é que vai esse dinheiro e eu queria contestar isso porque acho que há limites a essa legitimidade porque acho que acima de tudo há uma grande arbitrariedade na forma como depois essas prioridades são definidas e acho que acima de tudo o que seria mais interessante e não entrando nas questões da legalidade ou dos riscos de corrupção associados mas o que seria mais interessante é perceber se o financiamento que o fundo ambiental atribui se cumpre os objetivos de política pública e se são a melhor maneira se é através do pagamento de determinado tipo de despesa se é a melhor maneira de cumprir determinados objetivos de política pública e isto liga-se também com uma outra questão que tem a ver com a classificação das despesas e estou a falar aqui em concreto quando sai o despacho no início do ano que as despesas estão classificadas por temas e temos algumas algumas classificações que são um bocadinho surpreendentes se não me engano há cerca de dois anos havia uma que tinha a ver com o apoio aos festivais de música para não terem pelos vídeos que são familiarizados para não para utilizarem como o selo verde exatamente mas já estava classificado como conservação da natureza que é um bocadinho surpreendente mas onde eu queria chegar era talvez o mais interessante seria e isto até ligando com outro organismo muito recente da administração pública que é o PlanAP que faz monitorização e avaliação de políticas públicas perceber se de facto o Fundo Ambiental está a contribuir ou não para os objetivos de política pública para que foi desenhado por exemplo o Fundo Ambiental na sua agenda tinha o Fundo de Conservação da Natureza e Biodiversidade para além de outros fundos seria interessante perceber até que ponto é que de facto atualmente o Fundo Ambiental contribuiu para o cumprimento da política pública ou para a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade e aqui vou chegar àquilo que é que é obviamente o interesse das ONGs de Ambiente e que é algo que já vem requerindo aos sucessivos ministros nos últimos anos que é a possibilidade de haver dentro do Fundo Ambiental linha de cofinanciamento de por exemplo projetos live que são projetos de conservação da natureza que são sujeitos a um escrutínio aportado e são sujeitos a uma avaliação muito aportada por parte da Comissão Europeia que não são financiados a 100% são financiados a 45, 50, 55 o restante montante as ONGs de Ambiente têm que fazer malabarismos para conseguir angariar durante a execução dos projetos já tem acontecido algumas ONGs ficarem numa situação financeira precária por não conseguirem este cofinanciamento outros Estados-membros garantem esse cofinanciamento porque o dinheiro que vem é dinheiro que é importante para a conservação da natureza que é uma área cronicamente subfinanciada dentro do ambiente e isto continua a não acontecer mas depois temos o financiamento o selo verde dos festivais de música que sim é um bocadinho ridículo e se calhar não é com dinheiro ou com esse selo verde que se consegue essa mudança é de legislar e dizer os senhores não podem ter recipientes não reutilizáveis nos vossos recintos para estes espetáculos ou seja temos aqui um problema de para que é que serve o fundamental e se está a cumprir o seu objetivo ou não e por só uma última nota relativamente àquilo que a Karina disse há bocado de os dados serem partilháveis pelo menos o relatório de gestão que seja é um pdf mas que seja pesquisável porque eu fui tentar pesquisar e perceber e são cento e tal páginas eu sei que é um pormenor mas facilita tanto a vida quando a gente tenta procurar informação em concreto e de facto facilita a transparência não é? e o acesso à informação obrigada e desculpa em ter-me alongado o foco depois muitas perguntas acaba por ser muito confuso obrigado Ana Carla Almeida ouviu? não ouvi mas pronto já percebi que está a falar está a falar comigo é uma questão é muito simples portanto o senhor secretário geral disse e é uma prática realmente recorrente não acontece só nessa entidade portanto no fundo contratualizam a avaliação das candidaturas como contratualizam também outras fases não é? a minha questão é esta eu não sei que tipo de entidade a que tipo de entidade têm contratualizado a avaliação das candidaturas mas vamos supor que é uma entidade por exemplo pode ser uma consultora vamos supor que é uma entidade que tem também na sua área de negócio a prestação de serviços a potenciais beneficiários também das vossas linhas de financiamento como é que vocês garantem a situação e na existência de conflitos de interesse? Pergunta muito oportuna sim sim Marco é um rol de perguntas é um rol de perguntas tempo em relação ao envolvimento das autarquias enfim definitivamente e nós já estamos a fazê-lo designadamente com aqueles avisos ou aquelas áreas de intervenção em que claramente não fomos bem sucedidos e estou a falar concretamente do programa Vale Eficiência onde enfim o envolvimento das autarquias vai passar também pelo envolvimento das autarquias mas também o caso do apoio da bilha solidária salvo erro de que as pessoas não recorriam e foi por via do envolvimento primeiro do CTT mas depois concluiu-se que por via das autarquias seria a forma mais célebre de chegar às pessoas porque as autarquias estão em todo o território portanto estão lá e facilitam muitas vezes até o preenchimento do IRS todos temos que fazê-lo por via online portanto também facilitam esse acesso portanto sugestão o conselho que não só acolhemos como já estamos em alguns casos a praticar não será o caso enfim nas questões da resinagem e tudo mais de onde há dinheiro do PRR mas enfim fico com esse só uma questão a bilha solidária por exemplo como disse também parece que eu soltaria aqui numa freguesia que não aderiu porque não era ou seja era era à vontade do executivo neste caso de cada junta aderir ou não e depois é assim eles ficaram um bocadinho chamuscados isto não tem a ver com o fundamental não tem a ver com o marco não tem a ver sequer com o ministério ficaram um bocadinho chamuscados por exemplo com as verbas da covid que depois não chegaram e pensar assim isto as autarquias adiantar dinheiro e depois não terem não terem essa compensação mas acho mas acho que é uma área em relação aqui olá Catarina já não nos vimos há uns tempos enfim e a Catarina tocou em pontos aos quais eu sou sensível porque o meu quadro é o ICNF e enfim sei bem o que é enfim quais são as dificuldades associadas ao investimento enfim e a concretização das políticas públicas na área da conservação da natureza e via a diversidade mas enfim agora nas minhas funções o que lhe posso dizer é que esta também é uma matéria onde queremos enfim apresentar propostas de melhoria ao senhor ministro ou seja nós em tudo o que é PRR temos indicadores temos metas a atingir e portanto vamos conseguir medir por exemplo quantos metros quadrados em quantos metros quadrados do edificado nacional quer sejam edifícios de serviços particulares edifícios públicos em quantos metros quadrados é que melhorámos a eficiência energética daí temos indicadores claros e objetivos que nos dizem se estamos a caminhar no sentido certo enfim para o cumprimento das políticas públicas no fundo ambiental ainda não é inteiramente assim e estamos já iniciamos porque foi uma uma prática que iniciámos desde que chegámos de reuniões quinzenais com a equipa do fundo ambiental para pensar enfim em que é que o fundo ambiental pode melhorar e esta é uma foi das primeiras questões que se nos colocou enfim isto também eu acho que vem tocar um bocadinho na primeira questão levantada pela Teresa Golão que é enfim estamos a fazer coisas ad hoc e qual é o seu efeito hoje estamos a investir na na construção das políticas públicas portanto reconheço que é uma uma área a melhorar cofinanciamento de projetos live ou não é uma decisão eminentemente política e portanto o senhor o fundo ambiental já faz cofinanciamentos designadamente agora na questão da expansão das redes de metros de Lisboa e do Porto não é temos financiamento comunitário como participado pelo fundo ambiental portanto isso já acontece noutras dimensões no caso do live não será o caso confesso não conheço todos os projetos mas faço fé no que me diz e portanto porque não e agora aqui a última questão e talvez a mais difícil para mim a resposta da senhora procuradora vamos lá ver nós até este momento tivemos que fazer cinco concursos de contratação externa de equipas avaliadores e nestes cinco concursos contratámos quatro equipas eu não lhe consigo dizer infelizmente e com algum embaraço não lhe consigo dizer mais do que isto sobre como é que conseguimos assegurar que quem estamos a contratar não presta assessoria a potenciais beneficiários mas enfim é uma questão para a qual me alertou e seguramente vou procurar esclarecer e situações destas das auditorias que nós lançamos é apenas pôr no caderno de encargos que não possa haver compatibilidade que não pode haver qualquer quer dizer qualquer histórico de trabalhos no passado ou afins ou qualquer ligação entre a que vai concorrer e a entidade objeto de auditoria isto é relativamente distinção e possivelmente e possivelmente convém detalhar isto é muito baixo e possivelmente distinção muito baixo convém detalhar isto é relativamente fácil qual é o problema é que este país é muito pequeno e acabará por ficar provavelmente com o conjunto vazio quem concorrer será de pouca qualidade mas pode ser um risco não estamos sequer a falar de auditoria não é? portanto estamos a falar de entidades que vão fazer a avaliação das candidaturas não estamos a falar de auditoria não é? e as empresas também podem as empresas podem vir dizer que têm dentro da sua estrutura dentro da sua entidade estruturas segregadas para as várias soluções não é? há maneiras de garantir isso isto não é uma inevitabilidade se eu estava a chamar a atenção ou enfim a perguntar melhor dizendo como é que esta entidade em concreto salvaguardava isso porque é possível salvaguardar mas se não estivermos atentos não salvaguardamos e salvaguardando é preciso saber como é que salvaguarda e também lhe garanto que não se salvaguarda apenas escrevendo num contrato que se salvaguarda não é? portanto é preciso depois garantir que na prática e efetivamente se salvaguarda só para clarificar e mesmo o último ponto enfim eu não estou a dizer que isso não foi feito atenção eu ainda não estive envolvido em nenhum procedimento de contratação de equipas externas de avaliação dos projetos eu perdumo porque tenho uma enorme confiança na equipa que está a trabalhar no fundo e no PRR que essa questão terá sido salvaguardada mas não posso afirmar aqui que foi e que foi desta forma ou de outra mas eu vou fazer chegar esta informação aqui à Transparência Internacional se quiserem fazer o favor depois de não sim sim eu acho que é importante este até porque é um fator fundamental eu diria dos mais importantes para que haja credibilidade ao processo de avaliação porque senão poderá haver porventura tem justamente a percepção de que há entidades que já estão com o processo pré-avaliado ou vencedorá à nascença o que não é todo do interesse do fundo mais alguma participação Tereza ainda estás alguma nota queiras comentar antes do Sim eu só agradeço estas referências que o Marco nos fez muito positivo reafirmo o que a Carla disse sobre o ponto o aspecto positivo desta presença eu refiro só que é muito importante haver métricas de avaliação de projetos que o fundo ambiental penso que não os tem vou estar a fazer um esforço para os ter e relativamente às questões de concorrência penso que o fundamental deverá reforçar esta tónica quer as ajudas do Estado quer os duplos apoios como sabem no parque na questão da água dos serviços da água há uma queixa em Bruxelas justamente por causa dos apoios do fundo ambiental e das questões de concorrência eu alerto para isso e alerto para o facto da recomendação da IGF não estar a ser cumprida porque é preocupante e me preocupa muito as assessorias e os conflitos de interesse e algumas portas giratórias que possa haver aqui e os conflitos de interesse que eu li quando fiz esta busca no Google sobre o fundamental vi dois ou três exemplos de conflitos de interesse me preocuparam e por isso penso que os mecanismos de compliance do fundamental deviam estar autonomizados da Secretaria-Geral perdoar-me-á de dizer que não tem plano de prevenção mas o que eu penso é que o fundamental devia o próprio ter mecanismos de compliance da auditoria e de evitar os conflitos de interesse tentamos num processo de que urge a transparência e o escrutínio e há aqui um movimento de contestação aos financiamentos fundamentais que eu penso deviam ser acalculados muito obrigada pela sua presença pela sua despriboridade é um aspecto positivo eu deixaria só estes pontos das métricas a questão da concorrência são dos ajustes diretos do contrato no portal base que também me parece que são escassos e um virar de página também para o fundamental muito obrigada muito obrigado Marcos sei que está com limitações da sua agenda o pai é a maior responsabilidade que um homem tem e portanto mais importante compreendemos muito obrigado pela sua transparência e a sua iniciativa de vir aqui à ATI obviamente com a saída do gestão geral ficamos sem representantes aqui do governo e da administração pública para responder para responder a questões mas podemos continuar o debate e agradecer ao Marcos esteve aqui também como ministro público não é claramente responsável pelas decisões governamentais por isso tínhamos também convidado um elemento do Ministério da Maçora do Ministério do Ambiente infelizmente não pode estar presente à última hora mas acho que é importante se alguém quiser continuar a transmitir alguma opinião Daniel Cardoso passo na mensagem sim sim muito obrigado ora bem eu tenho estado aqui a tentar processar uma situação que eu vi aqui e que estava à espera que alguém interviesse nesse sentido mas cumpre-me a mim eu estou um bocadinho escandalizado com o facto de haverem decisões relativas ao fundo ambiental única e exclusivamente dependentes de um despacho de um ministro o fundo ambiental não pode e aí entram associações como a TI não pode servir para tapar buracos ao orçamento de Estado eu ainda hoje vi uma notícia e a propósito de aí é pena o Marcos já ter saído das 35 pessoas que fazem parte da Secretaria-Geral eu ainda hoje vi uma notícia que finalmente foram autorizadas no âmbito do Ministério do Ambiente para reforçar a APA e CNF e mais uma outra entidade 500 ou 600 contratações o que eu tenho sentido e até pegando também no exemplo dos copos de plástico porque podíamos passar aqui a tarde inteira com exemplos destes se há coisa que a sociedade civil ainda por cima temos aqui uma procuradora não pode deixar acontecer é que o fundamental que é o que me tem parecido aos meus olhos neste momento ser quase cúmplice no greenwashing que é levado a cabo por exemplo em festivais de música vou-vos dar um exemplo que nem posso entrar muito em detalhe mas o Fundo Ambiental se sponsorizou em Reguinhos de Monserras um evento financiado com fundos comunitários que está a ser investigado pela Procuradoria Geral Europeia por fraude a fundos comunitários que teve o apoio do Fundo Ambiental daí esses mecanismos de compliance de conflitos de interesse que a procuradora falava serem essenciais a entrar em ação porque não me cabe na cabeça ter um evento de dois dias financiado com fundos comunitários de mais de um milhão de euros que depois se vem a ver que aquilo é tudo uma valente fraude e temos lá o logo do Fundo Ambiental como um main sponsor era isto muito obrigado Daniel permite-me concordar na totalidade com o que disse e agora permite-me desesperar a minha pele do legal da TI e também às vezes documentador eu já escrevi sobre esse assunto que falou para a empresa onde era habitualmente recordista sobre o tema das decisões do Fundamental que muitas vezes parecem de facto ir além da missão mesmo quando elas são legítimas e de boa vontade por exemplo este tema do prazo do programa de redução tarifária do transporte público que é financiado pelo Fundamental por exemplo toda a gente concorda que os espaços mais acessíveis sejam bons para as pessoas que pelo menos possam e sejam incentivadores do uso de transportes públicos mas não estão na génese intrínseca do mundo ambiental que é poupar e melhorar a conservação do ambiente porque as pessoas que hoje já andavam de autocarro continuam a andar não houve poupança ambiental há ali uma política ambiental há ali uma política de apoio público uma política de mais natureza social confunde-se um pouco com uma política social legítima faz sentido mas financiada com orçamento do Estado e quando se o financiamento ao sistema elétrico nacional às vezes está-se a tirar o risco de investimento em empresas de eletricidade que por sua vez terão que fazer a transição energética para o bem para o mal porque o seu modelo de negócio irá mudar de certeza absoluta e portanto estão-lhes a diminuir o risco de investimento isto é normal certo mas eu estou a falar agora com pessoal eu concordo que não pode haver absolutamente não pode haver uma decisão discricionária do ministro relativamente a isso essas coisas que têm sido feitas pelo fundamental têm sido para abater dívida tarifária sim, está bem mas essa dívida tarifária tem a ver com o investimento que fizeram nas unidades recicladas esta dívida tarifária tem a ver com montantes de obrigações que se tivessem passado para as tarifas teriam aumentado muito mais as tarifas portanto é só pequeno detalhe ou seja não há almoços grátis também certo não há almoços grátis a questão é o orçamento do Estado tem decisões e é um orçamento do Estado reparem o orçamento do Fundo Ambiental neste momento vale mais que o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa sem PRR é uma dimensão brutal e portanto naturalmente 35 pessoas a Câmara tem 13 mil empregados e portanto 30 mil pessoas a descortinar isto parece-me relativamente importante que haja menor discrecionalidade até pelo interesse do próprio emissão do fundo que é pago por contribuições de quem polui e portanto o objetivo é despoluir e reabilitar e conservar a natureza e portanto não pode haver dinheiro não há para os globos mas há para os festivais este tipo é de facto é importante e acho que deve ser avaliado não pelo Estadio Jal mas foi por isso que estou aqui uma representante do Ministro a quem eu próprio contactei e nomeou a sua assesora para estar aqui presente infelizmente não pôde e com certeza por motivos completamente verdadeiros portanto relativamente a esse tema a TI compete manter esta esta atividade agora voltando ao meu papel de número da TI com a vigilante e acho que aqui a Karina esteve muito bem em dizer esta informação muitas vezes a informação está disponível mas está disponível de uma forma que não complica a leitura e às vezes simplificar é importante para o escrutínio facilitar o acesso abrir cada vez mais a possibilidade de que as pessoas possam concorrer e quando concorram no início estes fundos possam ter a esperança de que podem ser avaliadas de forma justa e isto é importante para a estratégia de crescimento do fundo no quadro da dimensão do PRR eu não sei se mais alguém queria participar mas perfeitamente Daniel não sei se está se foi esquecido ou se voltou a pôr a mão no meu nome ah não baixei peço desculpa mas acrescentava aqui uma coisa de 30 segundos outro exemplo como ocorre eu não sou jurista mas nos últimos 3 anos em função do que expliquei especializei-me aqui nas matérias agrícolas e ambientais uma das coisas que é flagrante e que até faz parte da petição inicial do processo que a gente pôs contra o Estado o Estado português neste momento está em violação do Pacto Ecológico Europeu as últimas notícias dão conta de um aumento do uso de pesticidas quando no âmbito do compromisso desse pacto o Portugal e os outros Estados membros obrigaram-se a reduzir é para este tipo de coisas que eu vejo que o fundamental teria que ser uma fonte de financiamento pronto é só nesse aspecto não estava sequer a atacar até aí vocês são a única associação que eu todos os anos contribuo precisamente por achar que o vosso trabalho é essencial muito obrigado muito obrigado mas infelizmente alguns associados esquecem-se ter essa obrigação é preciso bom mas vamos dar esta nota que estamos atentos e que obviamente a legitimidade do governo eleito é legitimidade mas não desminisco de ser transparente mais alguma participação João queres dar alguma nota final só agradecer novamente o convite e agradecer ainda mais a pertinência de falarmos aqui sobre este tema já agora um apontamento pelo que estávamos a falar dos passos havia o exemplo da Câmara de Cascais que tinha os serviços transportes públicos gratuitos para munícipes pronto neste caso aqui a discriminação era ser morador em Cascais e não por exemplo ter mais de 65 anos ou menos 18 e era suportado pelas multas e pelo estacionamento parece-me um modelo que era muito mais fácil de ter frutos do que estarmos aqui a tirar novamente uma fatia do fundamental enfim tantos outros exemplos pronto a isto subsidiarmos carros elétricos quer dizer enquanto subsidiarmos os carros elétricos eles não vão baixar de preço porque estão sempre a contar com o subsidio tendo que concorrer em mercado naturalmente os preços puxavam iriam descer assim não deixem enquanto houver este tipo de apoio quem diz isso diz as renováveis ou seja havia aqui muita coisa que tem a ver com programação mas eu volto ao mesmo com a geografia dos apoios e com a programação dos apoios que envolve o ministério da administração interna o ministério das infraestruturas o ministério da coesão territorial e não só o ministro do ambiente para isto ser decidido único e exclusivamente por despacho do ministro muito bem muito bem bom penso que Carina tens alguma recomendação acho que foi uma sessão estamos a chegar às seis horas era o termos agradecer não sei se a Maria Teresa Golão mas ela há pouco já deu a sua introdução final ainda está queria lhe agradecer profundamente não tem alguma nota a comentar Maria Teresa nada muito obrigada Jorge agradeço imenso o convite este é por um prazer estar na transparência agradecer à Teresa a sua participação naturalmente sempre muito pertinente e muito conhecedora dos temas mostra que sabe dizer nota que e ao João naturalmente o João estar aqui ao Marco já agradeci dá nota que as traturas abertas irão continuar agora no mês de outubro em setembro em setembro teremos o aniversário da TI em agosto vamos todos também descansar um bocadinho de férias ainda há nota que para a transparência e a eternidade é um fator de grande motivação continuar a fazer o escrutínio da ação pública no sentido construtivo é esse que tem sido o nosso papel estamos neste momento agora com uma iniciativa muito interessante sobre as vendas das mulheres da juventude porque também de repente pode acontecer algo parecido que aconteceu no período de Covid e portanto aqui iremos continuar a estar atentos esse é o papel que uma associação cívica independente e que pretende apenas e só o melhor para o país e agradecer a todos os associados o facto de serem associados e pedir que façam o seu papel de associados pagando a sua cota e quem esteve presente e não seja associado convidar a fazer parte desta associação terá um gosto de fazer parte de um junto de gente que tem muito gosto em contribuir para o futuro do país muito obrigado a todos foi um gosto estar aqui e até à próxima a terça-lhe a ver Obrigado.